Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som! Tchau, silêncio! Na hora boa! Na hora sagrada! Na hora do almoço! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! Você já sabe, a partir de agora, Jequichon e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, tem aqui Entretenimento, sim, na pegada do BG! Com a assinatura da TV Leste, a pioneira! Vem, 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 ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício Comigo aqui, você aí! A parceria que deu certo, né? Não me abandone! Vem comigo, terça-feira, 16 de maio de 2023! E o BG já está no ar! Essas são imagens ao vivo nas lentes dele! Hector Nascimento Samurai! Mostrando a região dos bairros Santo Agostinho e Granduquesa! Uma perspectiva diferente da cidade, olha lá, ó! Olha! Ó, aí sim, hein! Ó! Chama, chama Zoom lá, Moniê! Olha lá, ó! Será que ela está querendo mostrar a minha casa? Já não, né? Não, né? Não, vai baixar a minha casa não, doutor! É, muito obrigado! Aí ele está comunicando! Aí é fera! Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora! Mostrando a região do bairro Vila Bretas! Olha só! Viva Vila Bretas! Viva Santo Agostinho! Viva Hector Nascimento! Viva a TV Leste! 31 graus de temperatura, umidade relativa do ar varia de 51% e 99%, rapá! É, tá bem! Tá dando uma esfriada, você não tá sentindo não, Jarão? Tá... Hã? Tá... Tá, de Deus! Pro Valadares tá frio! E o que eu já vi de gente hoje com jaqueta jeans é fedendo naftalina! Vem comigo que tem informação no ar! E o balai tá cheio, olha só!